Quase que foi uma lança lá dele, uma lançazinha. Não, a minha foi Madara veste todo mundo lá. Mentira que eu te matei. Meu Deus, eu te matei. Eu te matei, eu te mato. Eu te matei, mas eu te matei. Ah Quem mata ele tá comigo Tá na cara Eu te matei ele e a Juninho Eu te matei a Juninho Aham Então Mano, eu coloquei essa roupinha aqui Toda vez que eu tô ruim eu coloco a sua roupa Ficou bom Aham Mas depois se eu jogar mais uma partida com a sua roupa aqui Já era Fica a sense de novo Enfim De coloquei 20 de vida, 20 de vida, 20 de vida aqui 1 E aí E aí E aí Tô sem jogo Tô sem jogo Não sei como que é que tá em motolete Olha como que tá em motolete Pegaram Agora que a gente já tá conseguindo A gente já tá conseguindo ficar babado Perdi uma foto A gente já tá um bom carro A gente já tá conseguindo A gente já tá conseguindo A gente já tá conseguindo Tchau Vamos pra chamar de cota-l Engel É Cátio! O que é isso? Porque eu tava com a nossa cidade, pô! O que é isso? 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 Eu só dei dentro da casa! Botei o dentro da casa! O que eu já fiz? Deve sair. O que é isso? Ele tá dando bom vecto! Deve sair! Ele tá dando bom vecto! Ah, dá bom vecto! Não é! Eu comprei Vector, vei, vei Comprei Vector em vez de MP5, cara Pode pegar tudo Por favor Por favor ae ae tem um junto ae 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 Nossa, de todo mundo aqui, tio! Pode vir aqui, ó! Eee, joguinha fraca! Demode! Tá! Tô ilando, Dorex! Tô ilando! Caiu, caiu, caiu! Tá! Teriri! Meu deus! Ah, velho! A granada atravessou o gelo, mano! Eu espero que eu tô pegando! Vamos acabar logo! Vamos acabar logo! Vamos acabar logo! Uhum! Vai acabar agora, pessoal! Tá um gelo aí, absurdo! Sobrando! É isso, é isso! Bora, bora, bora! Mano, mas eu carreguei o pente no cara da Double Vector e não morreu não, filha da puta, tio! Alguém vem comigo! Alguém vem comigo, bota! Será que vai ter? Dei capaço, 56 marcados, bota! Vamo, 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 vamo! Será que, mount e não é bom? Imagina que eu ganhei! Vamos, embracing! Vai então, gårne! Eu te matei pro esquerdo! Eu te matei pro esquerdo! Mas, pode usar, porque? Porra! Descansar! A дела, joga gelu, joga gelu, joga gelu! No grau, você não tá carando absurdo. Aí, coisa boa Esquece Tudo que você queria Jogar contra esses caras, né?